Era apenas a tapéria e o estradã Nem o som de uma viola fez sorrir O caboclo amargurado pela dor de uma paixão Camisbaixo, perambula no sertão Era apenas a tapéria e o estradã Só o som de um curioso bem te vi O caboclo atormentado pelo amor no coração Sem desleixo, mas tu dava uma canção Cortando estrada, vai caboclo e a ilusão De ter na vida um pedacinho de chão Levar Maria pra tapera bem caiada Trocou trancas, tapou frestas Pra ninguém lhe espiar Chega tardinha, o caboclo solta o laço No descanso, no abraço Nesse amor que vai chegar Cortando estrada, vai caboclo e a ilusão De ter na vida um pedacinho de chão De ter na vida um pedacinho de chão Levar Maria pra tapera bem caiada Trocou trancas, tapou frestas Pra ninguém lhe espiar Chega tardinha, o caboclo solta o laço No descanso, no abraço Nesse amor que vai chegar Era apenas a tapéria e o estradã O caboclo solta o laço No descanso, no rosto o laço No descanso, no rosto o laço Em boca da tinta, vai caboclo solta o laço Legenda Adriana Zanotto